Bom, Vilaqueles terminando o seu desfile aqui na Intendente Magalhães, sem nenhum tipo de problema, um dia bom. Então vamos conversar com o Bruno Teté, ele é secretário de assuntos institucionais da Superliga. Muita chuva ontem, sem chuva hoje, tá melhor, né Bruno? Boa noite. Boa tarde, nós que estamos aqui virados, nós aqui na Intendente Magalhães, a Superliga, presidida pelo nosso presidente Cleiton. Primeiro queremos muito agradecer o nosso presidente da LERJ, o deputado André Siciliano, o diretor da TV LERJ, nosso querido Luciano Silva, porque teve que ser a casa do povo fluminense para apresentar o carnaval do povo fluminense, o carnaval do estado do Rio de Janeiro, o carnaval do povão. E nós temos muito a agradecer também a vocês, maravilhosos comentaristas e apresentadores. Hoje sem chuva, né? Mas mostra a força do nosso povo carioca e fluminense, que com toda a chuva de ontem, fizeram o primeiro dia do campeonato da Série Prata, onde a campeã vai para a Série Ouro da Liga RJ, o presidente Wallace Palhares. E hoje, nós estamos no segundo dia, o outro campeonato, que a campeã também vai para a Série Ouro. Agora, Bruna, a gente levantou um enredo aqui, que é o seguinte, a prefeitura precisa olhar com mais carinho, com mais atenção para a intendente. Hoje o desfile, eu sei que não foi culpa de vocês, começou com duas horas de atraso. Duas horas e meia. Duas horas e meia de atraso, quer dizer, é um desrespeito a todo mundo, inclusive, principalmente ao público, né? O que a prefeitura tem que fazer para começar a elevar o patamar daqui da intendente Magalhães? O que a gente vê aqui é um intercâmbio entre passistas, carnavalescos, enfim, componentes das escolas da Sapucaí, aqui com a intendente. Olha, você, por exemplo, aqui, a TV Alerj está mostrando aqui como é que é o carnaval do povão. Por exemplo, nós estamos aqui no intervalo de uma escola para outra e as crianças estão brincando. Isso é o carnaval do povo. Com os pais. Com os pais, né? Você vê, por exemplo, ontem teve um diretor de passista que desfilou numa escola e na outra escola ele estava desfilando de Baiana para a escola não perder ponto, porque nesse grupo, mas voltando à sua pergunta, nós também temos que considerar que nós estamos num dia atípico, né? Nós pegamos uma sexta-feira e um sábado que não é feriado. Então, primeiro, nós temos que agradecer muito à TV Alerj e pedir à prefeitura um diálogo maior sobre essas saídas do carro, porque foi novo para todo mundo. Assim como é histórico o que a TV Alerj está fazendo conosco, é a primeira TV aberta a transmitir o carnaval da intendente Magalhães, ou melhor, o carnaval fora da Sapucaí, porque nem sempre o carnaval foi aqui na intendente Magalhães. Também foi novo para nós fazer um carnaval fora do dia de carnaval devido à pandemia. Então, isso também pesou por causa do trânsito e é um aprendizado para o próximo carnaval com o diálogo com o poder público, seja a prefeitura, governo do estado. E vamos continuar junto com a TV Alerj, com a prefeitura, com o governo do estado, fazendo o maior carnaval do povo, com certeza com essa apresentação maravilhosa que vocês trazem para esse povo, que eu já sei que foi recorde de audiência também na TV Alerj. Foi sim, foi sim, muita visualização, mas o importante é que está dando tudo certo e que o Rui Guilherme está lá na dispersão, já preparado para trazer novidades para a gente dessa passagem da Vila Kennedy. Fala, Rui!